O aluno pode grifar e fazer anotações e na opção Meus Cadernos já aparecem os resumos criados automaticamente pelo Livro Digital Interativo, a partir desses grifos e notas feitos pelo próprio aluno. E pra mim, o melhor de tudo é o banco de questões. Como concurseiro e professor, eu tenho certeza, cara, o melhor jeito de aprender é exercitando e entendendo os erros e acertos. Então, as questões são essenciais e conseguir resolver tudo dentro do material sem precisar usar papel e caneta é sensacional. Além do que, elas são comentadas, então dá pra entender exatamente como resolver, por que você errou ou por que você acertou um exercício. E os castes? O aluno pode simplesmente estudar em qualquer lugar. Tá na academia? Dá pra treinar pro TAF e ir para a prova ao mesmo tempo, porque os professores gravam audiobooks. Tá na fila do banco? No supermercado? Idem? Dá pra estudar apenas escutando os áudios. Não importa, você vai otimizar o estudo ouvindo a matéria em qualquer lugar. Eu te desafio, Léo, a você me dizer outro cursinho ou material que vá mostrar a você isso aqui. Mas esse desafio aí eu não aceito não, cara. Esse aí tá perdido já. Não existe, cara. Não tem outro. Já percebeu, né, Léo? Viu que não existe em outro lugar, certo? Pois é, né, Ismael? E ainda tem gente que não entende por que o Estratégia Militares é líder absoluto em classificações. E é líder absoluto? Não é à toa, não. Porque o aluno tem acesso ao material mais completo do mercado. E não é só resumo, não. O aluno tem acesso a questões comentadas por escrito e em vídeo. O aluno tem fóruns de dúvidas 24 horas por dia. Correções ilimitadas. Pode enviar quantas redações quiser. Banco de questões com mais de 93 mil questões. Pro camarada exercitar. E tudo isso dentro do livro digital interativo, nosso LDI. É isso mesmo, Ismael. E não precisa ser nenhum gênio, né, pra você entender que esse aluno tem muito mais chance de se classificar do que aquele aluno que tá catando milho ali na internet, né? Pegando o PDF de um curso, trabalhando com questões requentadas ali de anos anteriores e tudo mais, ao invés de ter tudo num lugar só de forma otimizada. Não tem comparação, né? Os números mostram por si que o Estratégia Militares realmente é líder em classificação. Não tem discussão. É claro que quando você fala que não tem discussão, muitos podem até duvidar, né? Por isso a gente vai chamar aqui alguns alunos pra mostrar aos nossos convidados, aos ouvintes, como que é o Estratégia Militares por trás das câmeras. E eu acho que sem Estratégia Militares eu realmente não teria conseguido. Porque é um curso excepcional. O Estratégia me ajudou desde o início. Não só com as videoaulas completas, mas também com sempre os professores puxando a gente. Sempre nas lives, eles sempre sendo atenciosos com a gente. Sempre falando, não, vamos estudar, vamos lá, bora. O Estratégia Militares tem tantos diferenciais pro resto, assim, que eu nem sei imaginar, cara. O curso em si, o material, o PDF, a videoaula. Eu não sei se existe um nível maior do que aquele. É perfeito, é completíssimo. O banco de questões é perfeito. Os simulados são essenciais pra preparação. Maiores diferenciais de Estratégia eram os simulados, que eram incríveis. A coerção de redação era ilimitada. Em dois dias a gente já recebia a correção e os PDFs eram super completos. É muito bom receber esse reconhecimento, né, cara? E o pior é que tem tanto reconhecimento, tanto depoimento, que a gente nem consegue mostrar todos eles aqui, né? Mas se eu pudesse dar um conselho a você que quer ser militar, esse conselho seria aprenda e escute quem já passou por isso, quem já passou pelo que você tá passando. Com certeza isso é o que vai te levar ao caminho correto. Um grande abraço e fai na missão. Fai na missão. O Estratégia Militares nasceu com um único objetivo. Tornar possível que jovens do Brasil inteiro pudessem mudar de vida. Assim como eu mudei e como o Léo também mudou. Fala aí, Ismael. Fala aí. Tranquilo, cara? Pois é, né? Assim como eu, muitas outras crianças e adolescentes sonharam em ser militares e sonham até hoje. A diferença é que antes da internet e antes do Estratégia Militares, essas pessoas tinham que sair das suas cidades e ir para os grandes centros em busca de cursinhos presenciais para poderem se preparar. Eu mesmo tive que sair do meu estado e me mudar de estado para poder estudar para ir picar e para o Colégio Naval. Sabia dessa, Ismael? Então, Léo, hoje em dia só passa por esse perrengue, por essa situação. Quem quer, né? Porque a tecnologia veio para ajudar e muito. Até mesmo hoje os alunos conseguem estudar até mesmo sem sair do próprio quarto. Imagina a economia que isso traz. Fala, galera! Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Estratégia Militares. Meu nome é Vinícius Fulcone, sou professor de Física aqui no Estratégia e vamos para mais um dia aqui de revisão final para a prova CFO-CbMerge. Hoje eu estou animado. Hoje eu estou animado, galera. Aí, ó, já estou vendo no chat aqui. Boa noite para vocês. Boa noite, Vitor, Rodrigo, Arthur, Gabriel, Caio. Olha o Caio, nosso aluno aí, famoso Caio. Arthur Barbosa. É isso mesmo aí. Já vi que o Ismael já apareceu aqui, já deu a boa notícia. Vocês vão conhecer aí quem é que vai fazer prova no Rio de Janeiro, tá? Você vai conhecer o professor mais bonito do Estratégia Militares. Está aqui, ó, na sua frente. Lá na porta de prova. Lá na porta de prova. Fala, Vitor. Fala, Guilherme Pereira. Sejam todos muito bem-vindos aí. Pessoal, quem aqui vai fazer porta de prova no Rio? Ismael já perguntou, mas eu vou perguntar de novo aqui, ó. Quem vai fazer a porta de prova? Aonde no Rio vocês vão fazer porta de prova? Porta de prova não. Vocês vão fazer a prova e a gente vai fazer a porta de prova, né? Ismael, o mais lindo. O que é isso, cara? Fala aí, Enzo. Fala, Enzo. Fala, Icky. Boa noite, galera. Boa noite. André e a nossa moderadora também. Boa noite. Não saíram os locais ainda? Caraca, pensei que já tinha saído. Pensei que já tinha saído. Boa noite, Mirela. Seja bem-vinda aí à nossa transmissão. Boa noite. Ah, entendi. Pensei que já tinham saído já os locais de prova. Então, galera, fiquem de olho aí que a gente vai falar pra vocês. Eu não sei ainda, não vi ainda onde o pessoal vai fazer essa porta de prova. Sei que a gente vai estar aqui no Rio fazendo porta de prova pra CB Merge, mas não sei o local ainda. Vou confirmar. Se o Ismael estiver assistindo aqui ainda e já souber o lugar que a gente vai, já pode colocar aí. Fala, Rodrigo Viana. Rodrigo Viana. Tudo certo? Tudo certo? Seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo. Então, galera, fora esses recados iniciais, vamos conversar aqui um pouquinho do que a gente vai fazer hoje. Eu resolvi... A gente tem três encontros até a prova. Então, a gente tem o encontro de hoje. Depois, temos o encontro semana que vem. Terça-feira da semana que vem temos outro encontro. E depois, só o encontro lá no dia antes da prova, né? Na revisão de véspera. Então, nesses três encontros, eu quis bolar pra vocês como se fosse uma coletânea de todas as possibilidades que podem cair lá na tua prova na semana que vem. Então, galera, de verdade, todos esses eventos, se você juntar o evento de hoje, o de terça-feira que vem e a revisão de véspera, você vai estar munido em física pra gabaritar lá a prova, tá? Pra acertar todas as questões. Então, eu preciso que você preste muita atenção e tire todas as suas dúvidas. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Fala, mestrão. Fala, Miguel. Tudo certo? Tá, dá pra aprender velocidade média. Hoje vai dar pra... Caiu, ó. Hoje dá pra aprender tudo. Vai ter, ó. Vamos ver o que tem hoje. Eletrodinâmica, termologia, trabalho e energia, cinemática. Tem muita questão boa aqui. Tem muita questão boa aqui. Hoje é mais teoria ou exercício? Eu sempre vou fazer teoria, tá? Como a gente não tem um tempo muito elevado, eu vou focar só nos exercícios. E vou relembrando a teoria durante os exercícios, tá bom? Durante as questões, eu vou relembrando, ó, galera, essa fórmula. Ó, galera, esse conceito. Ó, aquele outro conceito ali. Então, durante todas as questões, eu vou lembrar pra vocês as partes teóricas. Mas, eu acho nessa reta final, a gente, mais importante do que a teoria, a gente macetar as questões. Então, vamos lá. Eu preciso falar algumas coisas pra vocês antes. Como vocês já sabem, a gente tem como referência apenas uma prova anterior no CB Merge. Uma prova só. Então, com a banca que está aqui hoje, que é a banca da FGV, a gente tem uma prova pra se basear e saber lá como que ele vai cobrar aquele edital. Aquele edital maluco em física lá. Aquele edital, assim, maluco. É maluco. O edital de física da CB Merge é maluco. Ele é muito vago. Ele é muito generalista. Então, a gente só teria uma prova pra se basear pra eu saber, mais ou menos, pra onde a banca vai atacar. Mas, pra sua felicidade, a banca FGV, ela é muito previsível. Então, todos os concursos que ela acaba fazendo, ela cobra mais ou menos da mesma maneira. Então, essa é a sua vantagem. Então, todas as questões... Preste atenção aqui, ó. Todas as questões que eu vou fazer hoje aqui com vocês é da banca FGV. Tá bom? Não tirei nenhuma questão da minha cabeça. São todas as questões da banca FGV. Então, você precisa levar muito a sério. Depois eu vou salvar todas as anotações e vou disponibilizá-la na operação. Fiquem tranquilos. Então, não precisa ficar, ó, anotando, escrevendo, fazendo resumo. Cara, não esquenta com isso. Os slides estarão lá na operação. Mas eu preciso que você preste atenção e use aqui esse canal pra gente tirar dúvidas e pra gente interagir. Beleza? É, hoje não. Hoje não. Hoje não, cara. Hoje não. Hoje o Foucault e das inéditas não tá. Até porque, né? Vamos colocar o que vai, cara. Certeza. Certeza. E aí, então, a gente vai fazer desse jeito. Então, sempre questões revisando os tópicos teóricos pelas questões. Pessoal, tranquilo. Belezura. Tamo junto. Então, o que a gente vai começar a fazer agora? Agora, antes da gente iniciar, antes da gente iniciar aqui, eu quero fazer uma pequena análise do edital. Vamos lá. Análise do edital. Então, se você for lá no edital de física, tu vai ver lá, movimentos, conceitos básicos e formas de representação. Tá vendo que, cara, dentro disso aqui, ó, conceitos básicos e formas de representação. Então, cara, tem um monte de coisa que ele pode, tem um monte de coisa que ele pode cobrar aqui, ó. Conceitos básicos e formas de representação. Isso aí ele pode cobrar um lançamento oblíquo. Ele pode cobrar um movimento uniforme. Então, ele deixa muito vago, ele deixa muito vago pra gente imaginar o que pode ser cobrado. Então, eu tô me baseando na última prova e nas bancas anteriores pra gente colocar aqui o conteúdo. Mas saiba que a gente vai ter aqui movimento uniforme, movimento variado e lançamentos dentro desses movimentos aqui. Depois a gente tem no edital, depois a gente tem no edital, leis de Newton. Então, o que que ele vai cobrar de leis de Newton? Cara, diagrama de força, primeira lei, segunda lei, aceleração do corpo. Ele não vai cobrar, por exemplo, coisas avançadas. Então, entende-se aqui, subentende-se que lei de Newton é o básico. Conservação da energia, trabalho, energia cinética, energia potencial e energia mecânica. Dentro disso aqui também pode cair qualquer coisa. E, galera, há um mundo dentro de conservação de energia. Então, a gente tem que filtrar muita coisa aqui. E aí, depois, conservação da energia. Então, cara, probleminhas de conservação de energia. Tranquilo, né? Mecânica. Aí eu tenho termologia, temperatura, calor como energia em trânsito e dilatação térmica. Então, temperatura, ele quer dizer o seguinte. Pô, ele vai cobrar qualquer coisa de escalas termométricas, conceitos do zero absoluto. Ele pode cobrar calor em trânsito. Esse calor em trânsito, eu leio isso no edital como sendo as formas de transmissão de calor. Ou seja, condução, convecção e radiação. E na irradiação, apenas a parte mais teórica envolvida das ondas eletromagnéticas. Beleza? Tranquilo? Então, quantidade de movimento entra aí nos movimentos? Cara, se você for pensar bem, se você for pensar bem, as leis de Newton já falam da quantidade de movimento. A segunda lei de Newton, a verdadeira segunda lei de Newton, é escrita em função da quantidade de movimento. A variação da quantidade de movimento. Então, teoricamente, se ele colocar no edital, ele poderia cobrar. Mas, eu acho que está fora de escopo aqui para a gente. Por quê? Visando um edital parecido que a FGB aplica nos outros concursos, ela não cobra. Beleza? Então, por essa minha interpretação, eu acho que não tem chance. E aí, a gente tem eletricidade, carga elétrica e sua conservação. Então, a definição de corrente elétrica, que envolve a carga que atravessa o condutor, os gráficos que já foram cobrados. Lei de Coulomb, corrente elétrica e sua conservação. Beleza? Então, galera, é o básico do básico. Mas, a gente viu pela prova anterior, que é um básico bem feito. Beleza? Então, fechando essa análise do edital, vamos começar a fazer as questõezinhas aqui. As questões são muito bacanas mesmo. Vou fazer com muita, muita atenção e muita calma, bem passo a passo, para você conseguir absorver. Beleza? Tranquilo? Todo mundo está preparado aí, galera? Posso começar? Posso começar? Posso começar? Tranquilo? Todo mundo está pronto? Já sentou? Já pegou o café? Estão prontos para eu começar? Pode ser? Show de bola? Bora, então. Bora, então. Já recebi um bora aqui. Então, bora. O que eu vou fazer, galera? Vou dar uma vinheta 1, uma vinheta off, só para a gente ter aqui um controle desse início das questões. E aí, a gente começa. Então, bora lá. Uma pequena esfera de massa 0,25 kg, move-se apoiada numa mesa horizontal com atrito desprezível. Percorrendo uma trajetória circular com movimento uniforme presa a uma das extremidades de um fio ideal de 1 metro de comprimento, cuja outra extremidade é fixa à mesa, como ilustra a figura. O fio é fraco e se rompe quando a tração fica maior do que 9 newtons. Nesse caso, para que o fio não se rompa, o módulo da velocidade da esfera deve valer. Então, galera, se você pensar nessa esfera, você tem aqui a força de tração sobre ela, sendo a responsável pela resultante centrípeta do movimento. Então, essa esfera tem uma tração t, ela está se movendo com uma velocidade v aqui, e a gente pode escrever o seguinte. A tração é igual à resultante centrípeta do movimento. Portanto, a tração pode ser escrita como mv² sobre o raio. E aí, galera, ele fornece a tração, né? Então, a tração vale 9, a massa é 0,25, vezes v², dividido pelo raio. Galera, ele fala que o raio vale 1. E, portanto, vai ficar v², 9 sobre 0,25, 36. Portanto, o v é igual a 6 metros por segundo. Então, uma questãozinha aí que pode ser cobrada, uma questãozinha que pode ser cobrada pela banca, beleza? Envolvendo aí o movimento circular, a resultante centrípeta para esse movimento. Beleza? Uma questãozinha aí simples, que você só tinha que identificar que a tração é a resultante centrípeta. Beleza? Então, C de casa. C de casa. Próxima. Essa daqui eu vou trazer um bizu, hein? Eu vou trazer um bizu. No circuito esquematizado na figura, o amperímetro ideal, o amperímetro ideal indica 3 amperes. O amperímetro ideal indica 3 amperes. Então, a corrente que passa por aqui é igual a 3 amperes. Sendo assim, o voltímetro ideal, ele mede, olha aqui galera, o voltímetro, ele vai medir a tensão entre os pontos A e B. E para saber a tensão entre os pontos A e B, eu precisarei saber as correntes que passam por aqui. Basta que eu saiba uma das correntes, eu vou conseguir saber a DDP aqui sobre esses resistores. Então, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Vem comigo. Vou te dar um bizu aqui. Está vendo essa corrente de 3 amperes? Ela é dividida por esses três resistores aqui, olha. 12, 15 e 20. Então, eu preciso dividir a corrente de 3 entre 3 resistores dessa maneira. Olha o que você vai fazer para calcular rápido. Você vai calcular o MMC entre 12, 15 e 20. Beleza? Galera, MMC entre 12, 15 e 20. Vocês concordam que é 60? Então, o MMC entre 12, 15 e 20 é 60. E aí, você vai fazer o seguinte, olha a dica. Você vai pegar o 60 e vai dividir pelo 12. Pegou o 60 e dividiu pelo 12, vai sobrar 5. Então, essa corrente aqui vale 5X. Pega o 60, divide pelo 15, dá 4. Então, essa corrente aqui vai ser 4X. Pega o 60, divide por 20, dá 3. Então, essa corrente, ela vale 3X. E aí, você sabe que a soma das correntes tem que dar 3. Então, 3 tem que ser 5X mais 4X mais 3X. Portanto, o 3 vai valer 12X. O X vale 1 sobre 4. E, portanto, essa corrente aqui, essa corrente 5X, é 5 sobre 4 amperes. Essa corrente aqui é 1 ampere. E essa corrente aqui é 3 quartos de ampere. Descobri as correntes. Portanto, a DDP entre os pontos A e B são as mesmas aqui, olha, para todos os resistores. Porque eles estão em paralelo. Então, basta eu pegar uma delas. DDP entre A e B vai ser, por exemplo, o resistor de 12 vezes a corrente que passa por ele, que é 5 quartos. Portanto, cortou, cortou, sobra 3. E a tensão entre A e B, 3 vezes o 5. A tensão, ela é de 15 volts. Então, olhe essa maneira, galera. Olhe essa maneira de distribuir a corrente. Olhe essa maneira de distribuir a corrente. Vocês conheciam esse bizu do MMC, galera? Vocês conheciam esse bizu do MMC? Conheciam? Cara, é uma forma de você calcular a corrente rápido quando você tem associações em paralelo, tá? Se você tem associações em paralelo, você pode aplicar o MMC que vai dar bom. Tranquilo? Beleza? Então, segunda questão. A de amor. A de amor. Beleza? Bora lá. Essa daqui vai pegar meia dúzia de negros. Cara, olha aqui, ó. Vem comigo. Vem comigo. Um caminhão se desloca numa estrada plana, retilínea e horizontal, com aceleração A constante. Então, ó, o caminhão tem aceleração A constante. O caminhão tem aceleração A constante. O caminhão transporta um plano inclinado fixo à carroceria. À carroceria. Sobre esse plano inclinado, encontra-se um bloco, um bloco em repouso em relação ao caminhão. Ó, antes de continuar, se o bloco está em repouso em relação ao caminhão, ele tem a mesma aceleração que o caminhão. Sempre que eu ler isso aqui, você vai traduzir por tem a mesma aceleração, como ilustra a figura a seguir. Nelas estão desenhados cinco elementos, cinco segmentos orientados. Dos cinco, o segmento que pode representar a força que o plano inclinado está exercendo sobre o bloco é... Então, vamos lá. Vamos colocar as forças sobre o bloco. Olha que interessante. Vem comigo. Vem comigo. Tem o meu bloco aqui, ó. Forças que agem sobre ele. Começa com a força mais óbvia, né? Qual é a força mais óbvia de todas? É a força peso, né, mestre? Sim. Então, o bloquinho tem a força peso aqui. Só que, galera, olha que interessante. Olha que interessante. A resultante de força sobre o bloco deve estar na horizontal. Por que que a resultante deve estar na horizontal, galera? Porque o bloco, ele tem que ter a mesma aceleração que o caminhão. E se o bloco tem a mesma aceleração que o caminhão, eu necessito que a resultante sobre ele esteja aqui. E para que a resultante esteja aqui, cara, a força de contato do plano, ela deve estar mais ou menos aqui, ó. Ela tem que estar mais ou menos aqui. Porque a hora que eu somar a força de contato com a força peso, eu obterei essa resultante aqui, que tem que estar na horizontal. Então, para que a resultante esteja na horizontal, ou seja, o bloco tenha a mesma aceleração que o caminhão, a força de contato tem que estar assim, ó, inclinadinha desse jeito. O que faz a gente chegar na 3, né, no gabarito C de casa, beleza? Então, galera, é muito sutil essa questão e ela é a cara, ela é a cara de uma prova aí que vai cair para vocês. Escreva o que eu estou te falando. Vai cair uma dessa. Vai cair uma dessa. Beleza? Show? Tranquilo? Então, 3 é a correta. E a força de contato, ela é a soma da força de uma força de atrito e de uma força normal. Beleza? Então, cara, precisa ficar de olho. Bora lá. Próxima. O gráfico mostra a variação da corrente elétrica I em ampere num fio em função do tempo T em segundos da quantidade de carga recebida por uma bateria quando conectada a uma fonte de tensão. A carga elétrica em coulomb que passa por uma sessão transversal do condutor em 6 segundos é dada por... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos revisar aqui, vamos aproveitar, falei que eu ia revisar os tópicos teóricos no meio da questão, né? Então, ó, imagina que a gente tem aqui, ó, a gente tem um corte do fio aqui, então a gente tem uma seção do fio e eu tenho aqui os elétrons, né? Corrente elétrica, corrente elétrica, é o movimento ordenado dos elétrons. Então, só vamos relembrar o seguinte, só vamos relembrar o seguinte, se os elétrons estão indo para um lado, então aqui, ó, movimento dos elétrons, a corrente elétrica convencional está indo para o outro, o I convencional está indo para o outro, e a gente tem a seguinte relação, a carga que atravessa o condutor é a corrente elétrica vezes o intervalo de tempo. Só que isso daqui pode ser encontrado pela área sobre o gráfico. Que área sobre o gráfico? De corrente por tempo. Então, galera, vem comigo, ele quer até o tempo igual a 6, né? Se eu calcular essa área aqui, essa área aqui será numericamente igual a carga que atravessa o condutor. Portanto, a carga que atravessa o condutor vai ser área do trapézio, base maior do trapézio, 6, base menor do trapézio, ó, vale 3, base menor do trapézio vale 3, altura do trapézio, 4, dividido por 2. Portanto, a carga vai ser 9 vezes 4 sobre 2, ou seja, 36, 36 sobre 2, 36 sobre 2, que é igual a 18, que é igual a 18 coulombs. Beleza? Tranquilo, galera? Então, ó, 18 coulombs. 18 coulombs. Fechou? Tranquilo, acertaram essa? Acertaram? Bem tranquila, né, galera? Bem tranquila essa questão aqui. Bem tranquila mesmo. Show? Então, bora pra próxima. Essa daqui já vai atormentar um pouquinho vocês. Já vai atormentar vocês. A partir dos dados da tabela, assinale V para a afirmativa verdadeira e F para a alternativa falsa. Então, vamos lá. Primeiro afirmativo. A água, por ter um calor específico, a água, ó, a água, por ter um calor específico elevado, é um excelente termorregulador. A ausência de água nos desertos, por exemplo, permite que ocorram enormes diferenças entre a máxima e a mínima temperatura em um mesmo dia. Galera, essa daqui, ela é verdadeira. Essa daqui, ela é verdadeira. A água, se você perceber a água aqui, ó, o C da água é grande. Ou seja, durante o dia, a água, ela demora para esquentar, mas ela esquenta. E à noite, ela demora para esfriar. Então, ela regula a temperatura do ambiente. Ela regula a temperatura do ambiente. E aí, faz com que você tenha, faz com que você tenha aí um ambiente mais equilibrado. Então, essa é verdadeira. B, para resfriar uma peça aquecida, é comum mergulhá-la em água. Seria mais eficiente mergulhá-la em mercúrio. Só não se faz porque, além do mercúrio ser muito caro, seus vapores são extremamente, são extremamente tóxicos. Vamos lá, galera. E aí, hein? E aí, essa daqui? Presta atenção aqui, ó. O mercúrio. Olha o mercúrio. O que que vai acontecer com o mercúrio, galera? Pensa aqui, ó, no seguinte. Pensa aqui no seguinte. Calor, calor é MCzinho delta teta. Beleza? Como o Czinho do mercúrio, ele é menor, como o Czinho do mercúrio, ele é menor, a capacidade, pessoal, a capacidade da troca de calor... Então, para que ele varie? Vou até isolar aqui. Vou até isolar aqui, ó. Eu tenho delta t, só para ficar bonitinho, delta t é o calor MCzinho. Beleza? MCzinho. Então, vamos pensar o seguinte, galera. Vamos pensar o seguinte. A água, por ela ter um C maior, pela água ter um C maior, para que ela varie 1 grau Celsius, para que ela varie 1 grau Celsius, eu preciso doar um calor maior. Por quê? Porque o C é maior. Ou seja, ó, quando o C está no denominador, quanto maior o C, menor a variação de temperatura. Ou seja, para você variar 1 grau Celsius da água, você precisa de mais calor. Para você variar 1 grau Celsius do mercúrio, você precisa do quê? Você precisa do quê, galera? Você precisa do quê? Você precisa de menos calor. Só que olha que interessante, olha que interessante. Imagine que você tem aqui, ó, uma peça metálica. Essa peça metálica está na temperatura de 200 graus Celsius. Vamos imaginar aqui, ó, temperatura metálica, um corpo metálico, temperatura de 200 graus Celsius. Vamos supor que o cesão desse material, vamos supor aqui, é um cesão aqui. Cesão mesmo, não precisa nem colocar o valor. Esse corpo vai entrar em contato com a água. Então, entrou em contato com a água. Beleza? Vamos supor, então, uma água a 50 graus Celsius e o cesinho da água vale 1. Beleza? O cesinho da água vale 1. Vamos supor que a gente tem 100 gramas de água. Então, o cesão da água vale 100. Vamos supor o mesmo corpo, o mesmo corpo, tá, pessoal? Ó, o mesmo corpo entrando em contato, ó, 200 graus Celsius, cesinho, o mesmo corpo entrando em contato com 100 gramas de mercúrio. 100 gramas de mercúrio. Então, tem o mercúrio a 50 graus Celsius, mesma temperatura inicial, e o cesão do mercúrio, 100 gramas de mercúrio, vezes o 0,03, a gente tem um cesão igual a 3. E aí, vamos aplicar a troca de calor. Nesse primeiro caso, eu tenho o seguinte, ó, cesão vezes temperatura de equilíbrio menos 200, mais, agora, o calor da água, né, 100 vezes T equilíbrio menos 50, igual a 0. Beleza? Então, ó, então, ó, então, vamos lá. Nessa primeira equação aqui, eu vou ter o seguinte, temperatura de equilíbrio vai ser igual a 50 a 5.000, mais 200 cesão, sobre cesão, mais 100. Essa vai ser a primeira situação. E para a segunda situação, eu tenho Czão T equilíbrio menos 200, mais, agora, 3 vezes T equilíbrio menos 50, igual a zero. Galera, perceba que, independente da temperatura de equilíbrio, esse é o calor, esse é o calor doado pelo bloco. Esse é o calor doado pelo bloco. Esse daqui é o calor recebido pela água e esse é o calor recebido pelo mercúrio. Pergunta para vocês, qual vai ser maior, o calor recebido pela água ou o calor recebido pelo mercúrio? E aí? E aí? É mais fácil o mercúrio ficar mais quente ou a água? Vamos lá, galera, vamos lá. A hora de errar é agora. A hora de errar é agora. Quem vai ficar? Quem vai ficar mais quente? Quem vai receber mais calor aí do sistema? O mercúrio, né? O mercúrio. Então, a afirmativa 2, ela é verdadeira ou falsa? A afirmativa 2, ela é verdadeira ou falsa? Aí, ó, acertaram, o mercúrio. Então, quem que vai ser a afirmativa 2, verdadeira ou falsa, galera? Vamos ver. Então, o que ele afirmou aí? O mercúrio seria melhor se não houvessem problemas com a toxicidade? Verdadeiro ou falso? Vamos ver se essas vocês matariam aqui. Vamos lá, galera. Aê, 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 isso aí, galera. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. Isso aí. Show, show, show. Perfeito? Beleza? Se duas amostras de massas iguais, uma de água e outra de areia, forem expostas ao Sol, de modo que recebam a mesma quantidade de calor durante o mesmo tempo e a temperatura da amostra aumentar 3 graus Celsius, a temperatura da água aumentar 3 graus Celsius, a temperatura da areia aumentará 25. E aí, galera? E aí? Vamos lá. Agora, se os dois recebem a mesma quantidade de calor, eu tenho que MC1ΔT1 que MC2ΔT2. Beleza? Show? Portanto, eu tenho o seguinte, ó. O C1ΔT1 é igual ao C2ΔT2. Então, o C1 seria o da água, né? Então, 1 vezes o T da água é o C2, que é 0,03 vezes o ΔT2. Então, galera, a variação, a variação do T da água, ela é 0,03 do T da areia. Portanto, o que vai acontecer? O T da água, ele é menor ou ele é maior, galera? O T da água, ele é menor ou ele é maior? O T da água, ele é menor. Então, essa seria uma possibilidade, né? Seria uma possibilidade plausível aqui pra gente. Tranquilo? Ah, da areia, 0,12, né? Perdão, eu coloquei o do mercúrio. Seria 0,12. Vocês têm razão. Mas, de toda forma, seria menor, né? De toda forma, seria menor. De toda forma, seria menor. Então, verdadeiro. O que é o da água é o maior valor aqui. Então, temos VFV. Questãozinha chata, tá, pessoal? Questãozinha chata de troca de calor aqui entre as substâncias. Questãozinha chata aí de troca de calor entre as substâncias. Mas, de toda maneira, a gente tem aqui, ó, um valor menor. Show? Bora lá! Conservação da energia, galera. Conservação da energia. Observe a figura representada a seguir. Uma esfera de aço, de pequenas dimensões, e com peso de módulo igual a 25 N, que estava em repouso, suspensa por um fio de 2,5 metros de comprimento a um suporte, recebe um impulso horizontal. A esfera passa a percorrer uma trajetória circular, de centro no ponto de suspensão do fio, num plano vertical, e consegue chegar, no máximo, a 0,5 metros de altura, acima da posição inicial. O módulo da resultante das forças que atuam sobre a esfera no instante em que ela alcança a posição mais alta é... Galera, essa questão é maravilhosa. É maravilhosa. Ele fornece aqui pela figura o instante em que a esfera chega no ponto mais alto da trajetória dela. E aí, eu vou falar para vocês que esse ângulo aqui, ele é um ângulo alfa. Quanto que ele vale, mestre? Não sei, mas ele vale, esse ângulo é alfa. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente tem algumas informações aqui sobre a geometria desse problema. Analisa esse triângulo aqui, analisa esse triângulo aqui. Para esse triângulo retângulo, eu tenho as seguintes medidas. A hipotenusa dele vai valer 2,5, que é o comprimento do fio, a hipotenusa. E esse lado aqui vai valer 2,5 menos 0,5. 2 metros. Portanto, eu consigo calcular esse valor de alfa. O cosseno de alfa vai valer 2 sobre 2,5. E o cosseno de alfa, portanto, será de 4 quintos. Galera, cosseno 4 quintos. Como que eu descubro o seno, professor? Seno de alfa ao quadrado é menos 1 sobre o cosseno ao quadrado de alfa. 1 menos 16 sobre 25, que vai ser igual a 9 sobre 25. Tirando a raiz, o seno de alfa vai ser igual a 3 quintos. É o famoso triângulo 3,4 e 5. Seno de alfa e cosseno de alfa determinados. Agora, eu preciso analisar a partícula no ponto mais alto da trajetória dela. Então, essa partícula vai chegar nesse ponto mais alto. Para esse ponto mais alto, eu preciso colocar as forças. E para colocar as forças, eu terei que colocar o eixo centrípeto e o eixo tangencial. Forças sobre ela, eu tenho a força de tração no fio e eu tenho a força peso, M e o G. Esse ângulo aqui é alfa, que é igual a esse ângulo alfa. Então, eu vou pegar a força peso e vou decompor. Uma das componentes vai ser o M e G seno de alfa. E a outra componente será o M e G cosseno de alfa. E aí, eu já decompus a força peso. Olha que interessante. Para a direção centrípeta, você vai perceber que a resultante é zero. Por quê? Porque eu tenho tração menos M e G cosseno de alfa é M e V ao quadrado sobre R. Só que no ponto mais alto a velocidade não é zero. Portanto, tração menos o M e G cosseno é igual a zero. A tração é igual ao M e G cosseno de alfa. Portanto, na direção do fio, a resultante é zero. E, portanto, a resultante de força sobre a bolinha no ponto mais alto é apenas o M e G seno de alfa. Portanto, a resultante é o M e G seno de alfa. O M e G, que é o peso, é 25. O seno de alfa é 3 quintos. O 5 corta com 25, sobra 5. E, portanto, a resultante vai valer para a gente 15 newtons. Galera, que questão maravilhosa. Que questão maravilhosa que a gente tem aqui de conservação, né? Na verdade, de movimento, de análise de vetores, essa questão. É muito bonita. Mas é muito bonita mesmo. Achei muito bonita mesmo, essa questão. Beleza? Tranquilo? Então, tem que analisar com cuidado. Tem que analisar com cuidado. Então, letra B de bola. Bora! A descoberta dos raios cósmicos foi extremamente importante, pois permitiu a datação de materiais arqueológicos. E, assim, conhecer grande parte da história do planeta. Os raios cósmicos são partículas de alta energia que se deslocam no espaço com velocidades próximas à da luz. Ao atingirem a atmosfera, colidem com átomos nela existentes e ionizam o ar. O instrumento usado para medir essa ionização é o eletroscópio, que consiste em duas hastes metálicas que se repelem quando carregadas. Podemos simular o funcionamento de um eletroscópio usando duas pequenas esferas condutoras suspensas, lado a lado, a um suporte externo por fios isolantes de mesmo comprimento. Quando carregadas, as esferas se repelem, como ilustra a figura a seguir. Suponha que as esferas carregadas estão em repouso, com os fios formando ângulos iguais com a vertical. A esse respeito, assinale a alternativa, assinale a afirmativa, que pode não ser verdadeira. Então, ele quer que você assinale a que não pode ser verdadeira. Acabou invertendo a ordem da pergunta, mas é isso. Galera, se esse sistema tem ângulos iguais, que são duas cargas elétricas, então vamos colocar a priori que as cargas elétricas são diferentes. Então, Q, desse lado aqui, vamos supor que aqui é α, aqui é α, ele diz, né? E aqui é uma carga Q. Entre essas cargas, eu terei as seguintes forças. Acompanhe o raciocínio comigo aqui. Primeira força que eu vou ter... Galera, para que esse fio se abra dessa maneira, eu vou ter que ter uma força de repulsão. Concorda? Então, nas duas cargas, eu terei que ter essa força elétrica, que ela é igual para a ação e reação. Força elétrica de um lado, força elétrica do outro. E aí eu tenho o seguinte. Vou falar que essa esfera tem massa emisão, então o peso é... Eu vou desenhar esse esquema aqui do lado, pessoal, para ficar melhor para vocês, tá? Porque ficou meio... o espaço ficou meio ruim ali. Então, só para ficar bonitinho aqui para vocês entenderem. Então, fio aqui. Fio aqui. Então, força elétrica, já falei que é igual, né? Porque é um par ação e reação. Aqui alfa, aqui alfa. Vou supor, a priori, que as massas são iguais, ó. Que as massas são diferentes. Então, eu tenho essa situação aqui. E aqui, se as massas são diferentes, eu vou chamar essa tração de T1 e vou chamar essa tração de T2. Olha aqui, vem comigo. Vou montar... Vou montar a análise das forças para as duas esferas. Essa esfera aqui eu vou chamar de esfera 1 e essa daqui vou chamar de esfera 2. Para o equilíbrio dessas esferas, você pode montar os seguintes triângulos. Força elétrica, força peso, e as duas somadas, aqui, tração T1. Para outra, força elétrica para outra carga, peso, emão G, emão G. E eu tenho a minha tração T2. Olha que bacana. O que a gente vai chegar de conclusão aqui. E aqui é alfa, e aqui é alfa. Eu simplesmente coloquei os triângulos aqui, ó. Aplica a tangente de alfa. Tangente de alfa é a força elétrica sobre o eminho G. E para o outro triângulo aqui do lado, a tangente de alfa também é a força elétrica sobre o emão G. Portanto, essas duas tangentes são iguais. Vamos igualar. Igualando as duas, ó. Força elétrica corta. E eu terei que eminho G é igual a emão G. Portanto, o eminho G é igual a emão. Primeira conclusão. Eminho G é igual a emão. Então, pelo que ele deu aqui para a gente, a gente vai chegar que as massas são iguais. Além disso, galera, presta atenção. Se a força elétrica e se as forças peso são iguais, a tração T1 também vai ter que ser igual à tração T2. Beleza? Então, informações que a gente já chegou aqui. Para ser esse sistema ser verdadeiro, a gente tem que ter uma repulsão, né? E para ter uma repulsão, eu preciso de cargas de sinais, repulsão, cargas de mesmo sinal. Porque se fosse cargas de sinais opostos, eu teria a tração. Então, vamos ver o que é verdade aqui. As esferas estão carregadas com cargas de mesmo sinal? Verdade. As esferas exercem, uma sobre a outra, forças de repulsão elétrica de módulos iguais? Verdade. Os fios exercem, sobre ambas as esferas, forças de módulos iguais? Sim. As esferas têm massas iguais? Sim. As esferas estão carregadas com cargas iguais? Não necessariamente. Uma pode ser Qzinho e a outra pode ser Qzão. Então, a alternativa que pode não ser verdadeira, ela pode não ser verdadeira, é a alternativa que a gente marcou aqui como sendo a alternativa E de escola. Beleza? Então, galera, as questões da FGV são legais, né pessoal? São bonitas. Isso a gente não pode negar. As questões são legais, as questões são bonitas. Bora lá. Um carro estava trafegando em uma estrada, em um trecho retilíneo e em declive. Com o objetivo de poupar combustível, o motorista colocou o carro em ponto morto. Assim, ele percorreu um trecho de 1,6 km de extensão em declive, descendo 30 metros com velocímetro do carro, indicando que a velocidade se manteve constante. Considerando a massa do carro e de seus ocupantes em 1,2 toneladas e a aceleração da gravidade 10, é possível estimar que o módulo da resultante das diversas forças de atrito que se opõem ao movimento do carro durante esse trecho em... Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Se esse carro, se esse carro, ele desce a saladeira, ele desce a saladeira em velocidade constante, a resultante total, a resultante total, ela deve estar, ela deve ser, né, pra gente, é zero. A resultante total é zero. Então, se a gente imaginar aqui o carro, deixa eu colocar maior aqui, se a gente imaginar esse carro, a gente vai ter as seguintes forças atuando sobre ele. Então, esse carro está descendo em velocidade constante. As forças que atuariam sobre ele, considerando esse plano inclinado α aqui, seriam as... seguintes. Eu teria a componente do peso mg cosseno, teria a componente do peso mg seno, aqui mg cosseno de α. Terei a força normal aqui, se opondo ao chão, né, se opondo ao chão, e terei, sei lá, a força de atrito aqui. A força de atrito. Galera, vem comigo, vem comigo. Pra que eu tenha resultante zero, ou seja, velocidade constante, a força de atrito vai ter que ser igual à projeção do mg seno. Então, essa minha fata é igual a mg seno de α. E aí, a gente tem o seguinte, galera, a gente tem o seguinte. Ele dá alguns valores dessa rampa, né? Ele fala pra gente que ele desce um trecho, ó. Ele percorreu um trecho de 1,6 km de extensão em declive, descendo 30 metros, descendo 30 metros. Então, ó. 30 metros. E essa distância aqui que ele percorreu, ó. E essa distância que ele percorreu foi de 1,6 km. Beleza? A extensão da rampa é 1,6 km. Portanto, a força de atrito é a massa total, galera, 1,2 toneladas, 10³ quilos. Gravidade, 10. Seno de α. O seno de α, a gente pode fazer como sendo o cateto oposto, que vale 30, sobre a hipotenusa, que vai ser de 1,6 km, ou seja, 1,6, 10³. Cortou 10³ com 10³, a minha fat, ela vai ser igual ao seguinte. Eu terei 1,2 vezes 3. Isso daqui dá 36, 360, sobre 1,6. 360, sobre 1,6, galera, dá 225 newtons. Portanto, a fat sobre esse carro é de 225 newtons. Tem resposta? Tem, ó. Letra C de casa. Letra C de casa. Galera, curtiram essa questão? Maneira? Bacana? Tranquila? Sim ou não? Estão gostando aqui da revisão, galera? Está dando para revisar os temas, analisar as questões? Show? Bora então. Um caminhão se desloca em uma estrada plana, retilínea e horizontal em movimento uniforme, de modo que suas rodas de 0,5 metros de raio rolam sem deslizar na estrada. Sendo assim, enquanto o caminhão percorre uma distância de 628 metros, as suas rodas efetuam o quê? Galera, esse deslocamento aqui, esse deslocamento aqui de 628 metros, deixa eu trocar a cor aqui, ele vai ser igual, o ΔS que um carro percorre, o ΔS que um carro percorre, ele sempre poderá ser escrito, ele sempre poderá ser escrito, como sendo o comprimento do raio do pneu, o comprimento da circunferência do pneu, vezes o número de voltas dadas. O ΔS do carro é igual a 2πr vezes n. Ou seja, o ΔS, que foi de 628, será 2 vezes π, 13,14, o raio, 1,5, vezes o n. Corta, corta, e aqui eu tenho o seguinte, 628 por 13,14 é igual a n, portanto, n é igual a 200 voltas. Beleza? Então, essa daqui é a resposta correta, letra D, ditado. Então, caso você queira guardar essa relação, ela é uma relação famosa, tá pessoal? Ela é uma relação importante aí, que a gente acaba tendo. E acaba aparecendo diversas vezes aqui, nos nossos probleminhas. Belezura? Fez sentido pra vocês? Tranquilidade? Então, uma relação bem bacana. Um automóvel, um automóvel viaja em uma estrada com um movimento uniforme. Para efetuar uma ultrapassagem, ele é acelerado até que sua velocidade aumente 20%. Ou seja, se a velocidade dele aumentou 20%, a velocidade final é 1,2 vezes a velocidade inicial. É isso que ele quis dizer nessa informação, velocidade aumente 20%. Nesse caso, a energia cinética aumentou. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou calcular a energia cinética inicial. Vai ser mv₀² sobre 2. A energia cinética final será mv₀² sobre 2. Ou seja, m, velocidade final, 1,2 vezes 0² sobre 2. E isso daqui, isso daqui vai ser igual a 1,44 vezes o mv₀² sobre 2. E esse daqui, galera? Essa daqui é a energia cinética inicial. Portanto, a energia cinética final é igual a 1,44 da energia cinética inicial. Tranquilo? Galera, sempre que aumenta 20%, sempre que aumenta 20%, é 1 mais 0,2. É 1 mais 0,2. Por isso que fica 1,2. Então, olha aqui. Nesse caso aqui, 1,44 quer dizer que a energia cinética aumentou 44%. Beleza? Mestre, e se diminuiu? Ah, diminuiu 20%. Aí você coloca 1 menos 0,2, que vai ficar 0,8. Se diminuir, você coloca 1 menos o que diminuiu. Se aumentou, 1 mais o que aumentou. Beleza? Vamos lá. Um operário, com o auxílio de uma corda que passa por uma roldana fixa, tenta arrastar um caixote apoiado em uma superfície plana e horizontal. Embora a força horizontal F, exercida pela corda sobre o caixote, tenha módulo igual a 500 N, ele permanece em repouso. O peso do caixote é 1.200 N. Nesse caso, a força exercida pela superfície horizontal de apoio sobre o caixote tem módulo igual a... Vamos lá. Então, vem comigo. Pega o caixote e coloca o diagrama de forças. Então, ele fala que a força F que ele faz é de 500 N. Além disso, eu tenho a força peso do caixote, né? 1.200. Eu tenho a força normal. E para esse caixote não se mover, eu tenho a força de atrito. Portanto, para que ele fique em repouso, a normal vai ter que ser igual ao peso, ou seja, a normal 1.200. E a força de atrito tem que ser igual a 500 N. E a gente sabe que a força de contato é sempre a soma entre a normal e a força de atrito. É chamada força de contato. Então, a gente tem o seguinte, olha esse triângulo aqui formado. Força de contato, força de atrito para cá, que vale 500, e força normal, que vale 1.200. E esse triângulo é retângulo, né? Portanto, força de contato ao quadrado é 500 ao quadrado, mais 1.200 ao quadrado. Então, a força de contato ao quadrado vai ser igual a 1.6900, beleza? 1.6900. Portanto, tirando a raiz quadrada, isso daqui dá para a gente, na verdade, 1.6900. Então, tirando a raiz quadrada, eu terei 1.300 N. Sem falar que esse triângulo é famoso, né? É o 5.12.13, é um triângulo pitagórico. Mestre, todas essas questões são da FGV mesmo? Sim, todas essas questões são da banca FGV. Todas elas. Todas elas. Sem nenhuma exceção. Sem nenhuma exceção, tá? Todas as questões são da banca FGV. Duas partículas, 1 e 2, deslocam-se em mesma direção e sentido. Mesma direção, sentido. O gráfico representa o movimento das partículas. A distância percorrida pela partícula 1 entre t igual a zero e o ponto de interceptação com a partícula 2 é... Então, vamos lá. Para resolver essa questão, a gente vai precisar encontrar as equações horárias. A gente vai precisar encontrar essas equações horárias. Como a gente faz isso? Por partes. Então, ó. Como ele fala que o movimento... Como ele diz que isso aqui é uma reta, a gente tem uma reta. Uma reta em um diagrama S por T é um movimento retilíneo uniforme. Então, eu posso escrever S1 de T é igual ao S0 de 1 mais o V1 vezes o tempo. Mais o V1 vezes o tempo. O S01 é o ponto em que a reta toca o eixo. Então, é 200. E o V1 é a inclinação dessa reta aqui, ó. Para encontrar a inclinação dessa reta, eu vou utilizar esse triângulo pequenininho aqui, ó. Esse triângulo pequenininho, ele tem os seguintes valores. Então, a inclinação é o alfa. Esse valor aqui é 400. E esse valor é 2. Portanto, a tangente de alfa é 400 por 2, que é 200. Perfeito. Então, a tangente de alfa é igual à velocidade. Então, vai ficar mais 200 vezes T. Perfeito. Gráfico S2. Gráfico do corpo 2. Eu tenho S2 de T igual a S02 mais V2 vezes o tempo. O S02 é menos 600, mais... Agora, eu tenho... Como eu encontro essa inclinação? A inclinação dessa reta, que seria o beta aqui, vai ser o mesmo ângulo que esse beta aqui. Portanto, eu posso usar esse triângulo de baixo aqui, ó. Posso usar esse triângulo de baixo. E com esse triângulo de baixo aqui, ó. Então, aqui eu tenho o beta. Aqui eu tenho 600. E aqui eu tenho 2. Portanto, a tangente de beta vale 300. Então, a velocidade aqui vai ficar mais 300. Tzinho. Ele quer que a gente encontre o ponto que eles se encontram, né? Porque ele quer a distância percorrida pela partícula 1 do T igual a zero até o ponto de encontro. Então, a gente precisa descobrir esse ponto de encontro. Para descobrir esse ponto de encontro, eu vou fazer S1 de T igual ao S2 de T. Portanto, 200 mais 200Tzinho é menos 600 mais 300Tzinho. Portanto, 800 passou para o outro lado, é igual a 100Tzinho. Portanto, esse T de encontro é igual a 8 segundos. Beleza? É igual a 8 segundos. Fechou, galera? E aí, a posição para 8 segundos você pode substituir em qualquer uma. Por exemplo, o S1 de 8 vai ser igual a 200 mais 200 vezes 8. Isso daqui é 1.600 mais 200, 1.800 metros. Portanto, quanto que a partícula 1 percorreu do T igual a zero? A partícula 1, ela saiu do 200 e foi para o 1.800. Portanto, o delta S1 vai ser de 1.800, menos a posição inicial, que era 200. Portanto, ela percorreu 1.600 metros. Alternativa B de bola. Alternativa B de bola. Fizeram diferente, galera? Querem comentar algum tipo de resolução aqui? Fizeram diferente essa ou fizeram igual? Questão legal, né? É uma questão de matemática mesmo. É uma questão de matemática mesmo. Mas é física. Deixa de ser física, né? Funções horárias. Vamos lá. Vamos lá. A figura 1 mostra um bloco em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. Nesse caso, a superfície exerce sobre o bloco uma força F1. A figura 2 mostra o mesmo bloco deslizando sobre o piso horizontal em movimento retilíneo e uniforme. Beleza? Em movimento retilíneo e uniforme. Nesse caso, o piso exerce uma força F2. A figura 3 mostra o mesmo bloco descendo em movimento uniforme. Uma rampa inclinada em relação à horizontal ao longo de uma herta de maior declive. Nesse caso, a rampa exerce sobre o bloco uma força F3. Então, compare-se F1, F2 e F3. Galera, vamos lá. Eu tenho aqui a força peso em todos eles. Só que na rampa eu tenho o mg cosseno de alfa e tenho o mg seno de alfa. Tranquilo? O mg seno de alfa. Vamos lá. Eu vou pensar o seguinte. Ele quer a força que a rampa exerce. Então, na verdade, eu nem vou decompor aqui. Você vai entender o porquê. Então, mg. Galera, vem comigo. Para o primeiro desenho, a resultante sobre o bloco vai ser a própria força peso. Vai ser a própria força peso. Aqui, pessoal, no segundo caso, no segundo caso, se ele está deslizando para a direita, se ele está deslizando para a direita, a resultante na horizontal, a resultante na horizontal, ela seria o seguinte. Então, vem comigo. Imagina que eu estou puxando aqui, né? Ó. Ó. Com uma força F. Então, ele está se movendo aqui na horizontal. Só que essa força F vai ser igualzinha a fat, concorda? Que vai estar para trás. Essa força F igualzinha a fat, que vai estar para trás. E, além disso, eu tenho uma normal aqui. E, além disso, a composição entre a safate e a força normal vai ser igual à força F2. Tranquilo, galera? Beleza ou não? Conseguem entender ou não? Isso aqui? Tranquilo? Beleza? Acaba sendo a mesma coisa, né? Acaba sendo a mesma coisa. No final das contas, galera, no final das contas, ele não diz, ele não diz nada para a gente, né? Ele não diz nada para a gente de força F que está arrastando sobre o bloco. Ele não diz nada. Ele não diz nada. Então, para a nossa consideração geral, para a nossa consideração geral, a gente vai deixar desse jeito aqui. Como a F é igual a fat, se ele está deslizando, ele está deslizando com velocidade constante em um movimento uniforme, Bruna. Então, se ele desliza com velocidade constante em um movimento uniforme, vai ter que estar acontecendo isso aqui. É MRU. Exatamente. Aqui, de novo, aqui a gente vai ter aqui Mg cosseno alfa, Mg seno, perdão. Eu tenho Mg cosseno de alfa e eu terei também. Aí eu vou ter a força normal e terei a minha força de atriz. Tranquilo? Tranquilo? Então, galera, essa questão aqui, essa questão aqui, ela vai ficar um pouco mais, é um pouco mais chatinha, né? Olha lá, aí, ó, viu como você, viu? Se o bloco está em movimento, você concorda que tem que estar puxando alguma força nele? Tem que estar puxando alguma força. Então, vamos lá. O F1, a gente já matou. se ele está parado, né? Se ele está parado, Mg. Então, não tem questionamento. Não tem questionamento. Tranquilo? Show de bola. Show de bola. Agora, para a situação 2, para a situação 2, a força F2, a força F2, ao quadrado, que é a resultante do solo, tem que ser igual ao F², mais o M², G². Portanto, o F2 é igual a raiz de F², mais M², G². Esse é o F2. O que você percebe? O que você percebe? que já é maior que o F1. Concorda comigo? Que já é maior que o F1. Tranquilo? Show de bola. Vamos lá. A resultante tem que ser nula. A resultante tem que ser nula. Então, essa força F2 tem que ser igual à soma da força F mais o peso. E agora, a gente pensa na resultante 3, né? A resultante 3, galera, como só tem o peso, como só tem o peso, olha como vai ficar. A força, a força F, mais a força normal, vai ter que dar o F3 aqui para a gente. E você vai perceber que esse F3 ao quadrado vai ter que ser igual ao Mg cosseno de alfa ao quadrado, porque o Mg tem que ser igual a fat, mais o Mg seno de alfa ao quadrado. Concorda comigo? E isso daqui vai dar o próprio M quadrado G ao quadrado. Portanto, o F3 é o Mg. E aí, galera? Qual a consideração que a gente chega aqui? Qual a consideração que a gente chega? A gente chega num problema, não chega? A gente não chega num problema? Por que a gente chega num problema? Analisa aí a situação. Analisa aí a situação. Tem gabarito? Tem gabarito ou não? Tá faltando algum neurônio meu. Galera, vou explicar para vocês aqui o probleminha dessa questão da FGV. É o seguinte. Vem cá comigo. Vem cá. Olha aqui o que a FGV considerou. Presta atenção e a problemática delas. Na figura 1, não tem dúvidas. Não tem dúvidas. O bloco tá parado. Ele tá parado. Não tem força nenhuma agindo sobre ele. Então, peso e normal. Na situação 2, eu tenho a mesma força peso. A normal tá pra cima e a mesma. Só que se concorda que se ele tá indo pro lado, ele tá se movendo, tem que ter uma força pra lá, tem que ter uma força pra cá, mas como ele tá se movendo em velocidade constante, essa força pra lá tem que ser igual a essa força pra cá. Mas tem que existir uma força. Tem que existir uma força. Não tem como não existir uma força. Por quê? Porque senão ele não estaria se movendo. Se não tem força na horizontal, ele tá em repouso. Ele tá em repouso. Então, galera, então, aqui tem essa problemática. Tem essa problemática. Se a gente, se a gente, se a gente, e na 3, mestre, eu preciso de alguma força pra esse bloco descer? Não. O próprio peso já vai ocasionar a descida desse bloco. Basta que a componente mg seno seja igual a fat pra velocidade ser constante. Pra velocidade ser constante. Então, na 3, eu não precisei de nenhuma força. Então, tá tranquilo. O F3 é igual ao peso. Só que agora, na figura 2, eu terei uma força F pra equilibrar com a fat. Senão, não teria sentido esse movimento. Agora, se a gente considerar essa força como zero, se a força, se a gente considerar essa força como zero, aí, cara, aí, a gente chega no gabarito aqui, Dzinho de dado. Mas, senão, essa é a situação geral. Como que F3 deu mg? Porque, ó, o F3, ele tem que ser a soma entre a fat e a normal. A normal tem que ser igual a mg cosseno e a fat tem que ser igual a mg seno. Então, eu não faço F3 igual a fat ao quadrado mais normal ao quadrado? entenderam essa minha, esse meu ponto aqui? Entenderam esse meu ponto aqui? O que eu quis dizer com isso? Tranquilo? Show de bola? cara, não que eu saiba, tá? Eu nem cheguei a ver se ela foi anulada ou não. Eu nem cheguei se ela, vi se ela foi anulada ou não. Mas, só chegamos em algum gabarito se a gente considerar o F como sendo zero, tá? Mas aí, cara, sim, não tem aceleração na horizontal. Eu concordo com você, eu concordo com você que não tem a resultante na horizontal. Só que ele, olha aqui, só que ele não pensou o seguinte, não ter resultante na horizontal não quer dizer que não tem a força, a força de atrito. Não ter resultante na horizontal não quer dizer que não tem a força de atrito. Só quer dizer que a força de atrito tá equilibrada com a força que eu tô puxando. E a força peso tá equilibrando com a normal. Entenderam? Sacaram? Entendeu, Daniel? Movimento, galera. Entenderam? Pegaram a visão mesmo? É meio chatinho mesmo a consideração. é meio chatinho a mesma consideração. Ó, por que que deu o F3 e deu o Mg? Você pode pensar simples assim, como a força peso já é responsável por fazer o bloco descer, eu não preciso de nenhuma força adicional. Então, ela mesmo vai fazer o bloco descer. E ele vai descer com velocidade constante, então, a resultante das outras forças tem que igualar o peso, tem que ser igual o peso pra resultante ser zero. Você pode pensar desse jeito também. a FAT não implica que a força retarda? Não. Não. Eu posso puxar com uma força que é exatamente igual à força de atrito cinético. Entende? Beleza? Eu acho na hora da prova o que você vai fazer? Cara, eu consideraria o F zero e pronto. Eu consideraria o F zero e pronto e marcaria a alternativa D, que as forças seriam iguais. Mas, infelizmente, eu tenho que falar aqui a minha visão pra vocês. Tá bom? Beleza? Então, bora. Show de bola, né? Show de bola. É, mas é isso, galera, é isso. Na hora da prova, você já sabe o que você vai fazer. Um bloco de 4 kg é abandonado da altura de 4,75 metros verticalmente acima de uma mola ideal de constante elástica 80 N por metro, que possui uma extremidade fixa a um plano horizontal, como mostra a figura. Suponha que o bloco adere a mola instantaneamente ao colidir com ela, comprimindo-a verticalmente. Considere os atritos desprezíveis e g igual a 10. O valor máximo do módulo da velocidade do bloco enquanto ele está descendo é igual a... Galera, essa tem um bizu. Essa tem um bizu. Então, o bloco ele vai grudar na mola e ele atingirá a velocidade máxima pega esse bizu. O bloco atingirá a velocidade máxima quando a força resultante sobre ele for zero. Então, ele vai comprimindo a mola até que a força peso que atua nele se iguale a força elástica. A força elástica. Dessa maneira, dessa maneira, eu conseguirei calcular o x aqui, que vai ser o seguinte. Então, para a condição para a condição de velocidade máxima, condição de velocidade máxima, a força resultante é zero. Portanto, kx igual a mg. E aí, eu tenho o seguinte, o k 80, o x eu quero determinar, e o mg, a força peso, ele dá massa 4, gravidade 10. Portanto, o x, quando a velocidade é máxima, vale 0,5 metros. E aí, galera, para eu descobrir essa velocidade aqui, máxima, eu faço a conservação da energia entre o ponto inicial e o ponto final. Então, no ponto inicial, eu vou ter energia mecânica inicial, a energia mecânica final, energia mecânica inicial, mgh, energia mecânica final, mv² sobre 2, mais a energia kx² sobre 2. Portanto, vamos lá, massa 4, gravidade 10, altura total, toma cuidado, não é 4,75, é 4,75 mais 0,5, mais 0,5, ou seja, 5,25. Isso é igual, massa 4, v² sobre 2, mais, constante, 80, x², 0,5 ao quadrado sobre 2. Bora! Bora, galera, força que vai recompensar lá na frente, vai ser recompensado lá na frente, se mantenham firmes, firmes, galera. Então, vamos lá, quanto que vai dar isso aqui, galera? 4 vezes o 5, 4 vezes o 5 dá 20, 21 vezes 10, 2,10, é igual a 2v ao quadrado, mais, aqui a gente tem 40 vezes 0,25, ou seja, isso daqui é igual a 10. Portanto, o v ao quadrado vai valer 100, a velocidade máxima é de 10 metros por segundo. Vamos lá! V igual a 10. V igual a 10. 4,75 4,75 mais 0,5, né, galera? O x é 0,5. O x é 0,5. Então, coloquei a distância total, 5,25. 5,25. Você fez a soma errada, você fez a soma errada aí. Igor, você fez a soma errada, os valores. Você fez a soma errada dos valores. Beleza? Show! Um forno de micro-ondas ligado a uma tomada de 120 é percorrido por uma corrente elétrica de 10 amperes de intensidade. Coloca-se em seu anterior um copo de 240 gramas de água a 25 graus Celsius e aperta-se o botão por um minuto. Isso significa, após funcionar durante um minuto, o aparelho desliga automaticamente. Suponha que 70% da energia eletromagnética disponibilizada pelo micro-ondas seja absorvida pela água. Considere o calor específico da água como 4,2, 10³. Após esse um minuto, a temperatura da água chegou a... Então, vamos lá. Vai acontecer o seguinte. Vai acontecer o seguinte. O micro-ondas vai gerar uma potência. Então, potência do micro-ondas. A potência do micro-ondas vai ser igual ao U vezes a corrente. portanto, a potência do micro-ondas é igual a U 120, corrente 10. Portanto, a potência entregue pelo micro-ondas será de 12 10² watts. Beleza? Galera, portanto, se eu tenho a potência eu tenho o calor doado pelo micro-ondas. O calor vai ser a potência vezes o intervalo de tempo. Portanto, o calor ele dá 12 10² o tempo é de 1 minuto. Eu tenho que passar a unidade do sistema internacional. Segundos. Portanto, 60. Isso daqui, galera, vai ser igual a 72 10³ joules. 72 10³ joules. Essa energia gerada pelo micro-ondas, então, tudo isso daqui foi o micro-ondas que deu. essa energia do micro-ondas ela vai ser só uma parte absorvida pela água. Então, 0,7 da energia do micro-ondas vai ser usada para esquentar a minha água. E aí a gente tem o seguinte, 0,7 vezes 7,2 10³ é massa de água, galera. Eu vou fazer o seguinte, eu preciso colocar tudo no sistema internacional. Então, é 240 10 a menos 3 quilogramas. O Czinho da água 4,2 vezes 10 A terceira vezes a variação de temperatura. Tranquilo, galera? Beleza? Show de bola? Até agora, os cálculos feitos, tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Ou tem alguma dúvida aqui? portanto, vai ficar o seguinte, portanto, eu vou ter o seguinte, ó, esse valor aqui, ó, corta com esse valor aqui, o 0,7 eu vou cortar, vou fazer o seguinte, isso é 7 vezes 72 vezes 10 ao quadrado, e desse lado, eu terei 24 vezes 42 delta t. E aí, galera, eu vou fazer o seguinte, como que eu faço aqui para simplificar, ó, 7 por 42 sobra 6. Então, o delta t, ele é de 7200 dividido por 24 vezes 6. Quanto que vai dar isso, galera? sabem fazer essa daqui? Então, o 24 vezes 3 dá 72, né? 24 vezes o 3 dá 72. Então, isso aqui dá 300 sobre 6. 300 sobre 6, a gente tem o seguinte, a gente tem, vamos ver se eu fiz certo, né? 7200, né? Dividido por 24, dividido por 6, 50. Tranquilo? 50. E aí, galera? E aí, eu tenho o seguinte, essa foi a variação da temperatura, essa foi a variação, fiz alguma continha errada aqui, pessoal? Ou não? 75, né? Então, é 75. Portanto, temperatura final, 75 graus Celsius, vocês não estão errados mesmo. Beleza? Vocês não estão errados mesmo. Então, realmente, essa questão aqui, eu não vi se ela foi anulada, tá? Mas ela é uma questão boa, ela é uma questão boa. Então, resposta é 75 mesmo. Beleza? Como a temperatura inicial, a temperatura inicial é 10, ficamos com isso mesmo. Então, vocês estão corretos. Dá 75. Show! Bora! Considere o circuito esquematizado na figura a seguir. o amperímetro A ideal, o amperímetro A ideal, indica, galera, vocês estão percebendo que ele quase copia, vocês estão percebendo que ele quase copia as questões? Ele vai botando tudo no mesmo estilo? Aqui vai ficar mais fácil ainda. Por que que vai ficar mais fácil ainda? A gente pode pensar no seguinte, a gente pode pensar no seguinte. Vem comigo. Esse circuito aqui, esse circuito aqui, ele vai ser o seguinte. Vem comigo. Essas três resistências aqui estão associadas em paralelo. Beleza? Associação em paralelo. Portanto, eu terei o seguinte. Um sobre a resistência equivalente é um sexto mais um nono mais um sobre 18. Um sobre a resistência equivalente, MMC, 18, vai sobrar 2, mais 3, mais 1. portanto, a resistência equivalente é 18 sobre 6, 18 sobre 6, que dá 3 ohms. Essa vai ser a resistência equivalente, só que é daquela parte. Então, eu terei aqui, a fonte de tensão, eu tenho mais uma resistência de 1 ohm aqui, e a resistência daquele trecho, ela será de 3 ohms. Portanto, eu tenho a DDP 30 volts igual a resistência que vai ser a resistência em série de 1 mais 3 vezes a corrente elétrica I. Portanto, I é 30 sobre 4, 7,5 amperes. E essa será a corrente que vai passar lá pelo meu amperímetro também. Tranquilo? Então, a corrente é de 7,5 amperes. Uma criança vê uma fruta madura pendurada em uma árvore em ponto P, no ponto P, né? A uma altura H do solo, a uma altura Hzão do solo. Ingenuamente, ela tira de um ponto O do solo uma pedra na direção OP. A velocidade inicial V0 é tal que, supondo a resistência do ar desprezível, o ponto mais alto atingido pela pedra fica localizado verticalmente abaixo do ponto P, onde se encontra a fruta, como se ilustra a figura. Seja Hzinho a altura máxima atingida pela pedra, nesse caso, a fruta se encontra a uma altura Hzão do solo igual a... Essa questão aqui é extremamente chata, pessoal. Extremamente chata, não. Não vou colocar palavras na nossa boca aqui. Mas vem comigo. Ele vai mirar, ele vai mirar nessa direção aqui. Eu vou até ampliar a figura porque vai merecer. Tenho aqui o solo, tenho aqui o solo, tenho aqui a parábola do movimento da partícula. Esse ponto mais alto, então, o ponto mais alto que ele mira o projétil esse ponto aqui, ele mira o projétil para efetuar o disparo é exatamente na mesma vertical da altura máxima. Ou seja, esse ângulo de lançamento aqui, eu vou chamar de alfa, ele vai ser o seguinte, essa medida aqui, ela é metade do alcance do lançamento oblíquo. E essa medida aqui vai ser igual à altura h, beleza? Além disso, eu tenho essa altura aqui, que é o h igual à altura máxima. Então, vamos relacionar todo mundo aqui. Primeiro, vamos descobrir quem que é a sobre 2. A sobre 2 é metade do alcance, então, é metade de v₀ ao quadrado seno de 2α dividido por g. Portanto, metade do alcance vai ser vai ser v² seno de 2α dividido por g. Utilizei a fórmula do alcance. Utilizei a fórmula do alcance. Então, descobri o a sobre 2. Quem que é a altura máxima, galera? A altura máxima é dada por v₀ ao quadrado seno ao quadrado de α dividido pelo 2g. Então, tem o a sobre 2 e tem o h. Só que agora, olha que bonitinho, entre aspas, olha que bonitinho, entre aspas. Se você analisar esse triângulo aqui, questãozinha da FGB, se você analisar esse triângulo aqui, você tem o seguinte, tangente de α é igual a h dividido pelo a sobre 2. Portanto, o h é o tangente de α vezes o a sobre 2. Vamos fazer isso aqui, galera. Vamos fazer isso aqui. Vem para cá. h razão é tangente de α. O que é a tangente de α, mestre? Seno de α sobre cosseno de α e o a sobre 2 a gente calculou, vale v0 ao quadrado. Você lembra quanto que era o seno de 2α? 2 seno do α cosseno do α dividido pelo 2g. Beleza? Tranquilo? Então, ó, eu posso cortar α com o cosseno com o cosseno posso cortar o 2 com, na verdade, vou deixar assim de propósito, você vai ver, você vai me entender. e o h, portanto, vai ser igual a 2 vezes v0 ao quadrado seno ao quadrado de α sobre 2g. E esse valor aqui, ó, é justamente o h, portanto, o h é igual a 2. hz. E aí, a gente chega na alternativa c de casa. O h é igual a 2hz. Revisão, fórmulas, alcance num lançamento oblíquo. Vamos revisar, vou colocar as fórmulas. v0 ao quadrado seno de 2α sobre g. Altura máxima, v0 ao quadrado seno ao quadrado de α, perdão, aqui é sobre gzinho, e aqui sobre 2g. Preciso conhecer essas fórmulas, cara? Teoricamente, não, né? Mas, é bom. É bom. a FGV, hein? A FGV aloprou nessa, né? A FGV, né, galera? É a banca aí da tua prova. É a banca da tua prova. Agora, galera, só Deus sabe se pode cair ou não, né? Uma questão dessa forma. Só Deus sabe. Mas, tá aqui, né? Tá aqui. ao longo de um teste de desempenho de um novo modelo de automóvel, o piloto percorreu um terço da pista com 15 metros por segundo e o restante com velocidade de 45 metros por segundo. A velocidade média desenvolvida durante o teste completo foi de... Vamos lá, vem comigo. Vai dar bom. Vai dar bom. Confia que vai dar bom. Então, eu tenho, ó, um percurso e ele percorre, ele percorre um terço do percurso, ou seja, vamos chamar aqui, ó, x e aqui 2x. Porque se ele percorreu um terço e tudo é 3x, então aqui é x e aqui é 2x. Daqui pra cá, ele percorreu com uma velocidade de 15 metros por segundo e daqui pra cá ele percorreu com velocidade de 45 metros por segundo. Como que eu faço a velocidade média? Velocidade média é igual delta S sobre delta T. O delta S, galera, era o delta S total é o 3x. Delta S total 3x. O delta T é o T1 mais o T2. O T1 é x sobre 15 e o T2 é 2x sobre 45. MMC é 45 aqui embaixo. O x vai cortar de todo mundo, né? Então vai ficar 3. MMC é 45, então é 3 mais 2 sobre 45. Portanto, a gente vai ter o seguinte, 3 vezes 45 sobre 5. 5 com 45, 9 e, portanto, a velocidade média vai ser de 27 as questões que eu vou fazer aqui nos 3 eventos. Então, todas as questões da prova estarão aqui dentro desse conjunto de questões. Todas, todas. Eu te garanto, você pode me cobrar depois da prova. Pode me cobrar. vamos lá. Um trem se movendo uniformemente acelerado sobre trilhos retilíneos e horizontais. Então, ele está se movendo sobre trilhos retilíneos e horizontais. Suspensa por um fio ideal ao teto dos vagões a uma pequena esfera de aço. verifica-se que é possível abandonar a esfera numa posição na qual o fio forma um ângulo teta com a vertical como ilustra a figura e ela permanecer em repouso em relação ao vagão. Se g é o valor da aceleração da gravidade no local, nesse caso, o módulo da aceleração do trem é igual a... Então, vamos lá. Galera, vem comigo. Forças sobre a esfera. Forças sobre a esfera. Eu tenho T, eu tenho MG para baixo. Como ela está se movendo em repou... Olha, lembra aquela frase que eu grifei no começo? permanece em repouso em relação ao vagão. Ela precisa ter a mesma aceleração que o vagão. Ou seja, se aqui é teta, galera, esse ângulo aqui é teta também. Ou seja, aqui é teta. Então, a gente vai decompor essa força de tração aqui. eu terei t seno de teta e eu terei t cosseno de teta. Como essa esfera está se movendo com a mesma aceleração do trem, na vertical a resultante é nula, ou seja, t cosseno de teta é igual a mg e na horizontal o t seno de teta o t seno de teta é igual a massa vezes a aceleração que é a mesma aceleração do vagão. Na horizontal ela se move com a mesma aceleração do vagão e na vertical ela não se move. Olha o que eu posso fazer. Vou dividir a primeira pela segunda. então vai ficar t cosseno sobre o t seno de teta é mg sobre ma corta t corta t corta m corta massa portanto o azinho é g seno sobre cosseno g tangente de teta g tangente de teta portanto a resposta correta é c de casa cuidado Ismael cuidado cuidado aí cuidado aí cuidado porque tem as pegadinhas não é não pode fazer galera cuidado cuidado não tem que tomar cuidado boa a figura a seguir representa um veículo de massa mil quilogramas ele se movimenta com velocidade constante de 36 quilômetros por hora galera 36 quilômetros por hora é 10 metros por segundo não trabalha com quilômetro por hora eu não gosto de trabalhar com quilômetro por hora só dificulta ao longo de uma estrada e passa por dois pontos A e B ao longo de sua trajetória considerando a aceleração da gravidade G e sendo Na e NB as forças de reação que a estrada exerce sobre o veículo quando ele se encontra nos pontos A e B a razão Na e NB pode ser escrita como linda essa questão então no ponto A e no ponto B olha as forças aqui o peso sempre estará para baixo o peso sempre estará para baixo a normal aqui a normal aqui é o NA e a normal aqui é o NB e aí para o ponto A a gente tem o seguinte para o ponto A a gente tem MG menos o NA é igual a minha resultante que é MV quadrado sobre R e para o ponto B o NB menos o MG que é igual ao MV ao quadrado sobre o R portanto o NA vai ser igual a MG menos MV quadrado sobre R e o NB vai ser o MG mais o MV ao quadrado sobre R dessa maneira o NA sobre o NB vai ser essa razão aí MG menos MV ao quadrado sobre R MG mais o MV ao quadrado sobre R vamos calcular quem são esses valores o MG galera vai ser a massa que é 1000 vezes a gravidade que é 10 10 a quarta agora o MV quadrado sobre R vai ser massa 10 a terceira velocidade 10 ao quadrado tem que tomar cuidado aqui o NA é sobre o raio A e aqui é sobre o raio B raio A e raio B então vai mudar vou fazer a conta aqui para os dois então vai MG é o mesmo para os dois 10 a quarta 10 a quarta menos para o corpo A eu terei o seguinte para o corpo A eu terei massa 10 a terceira velocidade ao quadrado 10 ao quadrado dividido pelo ra o ra é 20 mais massa 10 a terceira velocidade 10 ao quadrado o raio de B é igual a 10 beleza então a gente tem o seguinte NA sobre NB NA sobre NB vai ser igual eu tenho 10 a quarta aqui 100 por 20 dá 5 então vai ficar menos 5 10 a terceira ou seja menos 0,5 10 a quarta e aqui embaixo 10 a quarta isso aqui sobra 10 então vai ficar mais 1 10 a quarta isso daqui galera em cima é 0,5 e embaixo isso daqui vai dar 2 e 0,5 por 2 é igual a 1 quarta beleza cara de verdade eu me estou me surpreendendo com as questões da FGV estou me surpreendendo muito positivamente com as questões da FGV questões muito bonitas muito bacanas né galera muito bonitas muito bacanas vamos lá falta pouco para acabar falta pouco um calorímetro de capacidade térmica desprezível contém gelo a menos 20 graus celsius nele é injetado é vapor de água a 100 graus celsius a figura a seguir representa um gráfico cartesiano que não saiu aqui para a gente o gráfico cartesiano olha só a gente vai ter que deixar essa aqui para depois porque não saiu o gráfico aqui ó no slide deu algum probleminha então vamos fazer o seguinte galera como essa daqui não saiu o gráfico eu vou deixar para a premonição semana que vem tá me lembrem aí vou deixar para a premonição aí eu pego o gráfico combinado senão a gente não vai conseguir fazer aqui bora para a próxima um condutor é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade constante igual a 0,8 amperes o módulo o módulo da carga do elétrico é 1,6 constata-se assim que atravessam a seção do condutor tantos elétrons por segundo vamos lá carga é igual a corrente vezes o delta t a carga é o número de portadores vezes a carga do elétrico que é igual a i vezes o delta t portanto o número de elétrons dividido pelo intervalo de tempo é igual a corrente elétrica sobre a carga do elétron portanto a corrente elétrica 0,8 carga do elétron 1,6 10 a menos 19 isso daqui galera vai ser igual a 0,5 10 a 19 ou se você colocar em notação científica 5,10 a 18 elétrons por segundo e o que fornece para a gente a letra B de bola beleza bora lá bora lá o carro está se movendo numa estrada plana retilínea e horizontal com uma velocidade constante de módulo igual a 15 a partir de um determinado instante acelera-se o carro durante 10 segundos com o motor desenvolvendo uma potência de 24 kW a massa do carro e seus ocupantes é 1,2 toneladas se fossem desprezíveis as perdas de energia devido aos diversos atritos após 10 segundos o carro terá adquirido uma velocidade de galera vem comigo vem comigo a gente tem que a potência desenvolvida então a potência desenvolvida é igual ao trabalho sobre o delta t só que o trabalho a gente pode encarar como sendo a variação da energia cinética pelo tempo ou seja a variação da energia cinética é a potência vezes o intervalo de tempo tranquilo variação da energia cinética mestre mv final ao quadrado menos mv0 ao quadrado é igual a potência vezes o intervalo de tempo vamos substituir os valores aqui antes de substituir a gente pode fazer o seguinte então vai ficar assim vou multiplicar toda a equação por 2 então vai ficar assim m e vou colocar o m em evidência mvf ao quadrado menos v0 ao quadrado é 2p delta t portanto o vf ao quadrado é igual ao v0 ao quadrado mais 2p delta t sobre a massa então vamos substituir o v0 ao quadrado 15 ao quadrado mais 2 vezes a potência 24 quilowatts vezes o intervalo de tempo 10 dividido pela massa a massa é 1,2 toneladas 10 à terceira quilos 1,2 por 24 dá 20 portanto eu terei 225 mais 400 isso daqui é 625 portanto velocidade final ao quadrado é 625 a velocidade final é de 25 metros por segundo tranquilo galera beleza então aqui uma envolvendo potência e variação da energia cinética outro tipo de questão também bacana galera com isso com isso finalizamos finalizamos aqui a nossa aulinha de hoje a nossa aulinha de hoje ó foi cravado passou um pouquinho de tempo né mas foi aí in the time o que vocês acharam da revisão galera gostaram da revisão desse modelo de questões fazendo revisando a teoria foi bacana bom demais muito bom gostaram gostaram mesmo perfeito galera eu sei que a aula é tarde vocês estão cansados eu vi aí muita gente cansada mas cara é isso mesmo ó ficamos até final aí com quase a mesma o mesmo tanto de pessoas cara perfeito perfeito mesmo tá perfeito mesmo show de bola o que a gente vai fazer na premonição só fica aqui pra eu dar o recado ó só fica aqui pra eu dar o recado olha na premonição na premonição que eu já preparei os slides eu vou fazer as questões da FGV também ó tem um monte você vê que a FGV adora esse negócio de diagrama de forças né de colocar ó tem questão aqui na premonição ó todas essas questões já estão disponíveis pra vocês aí se vocês quiserem fazer antes da aula todas já estão disponíveis aí pra vocês pra vocês virem pra aula já preparados aqui pras questões que eu vou fazer beleza então já já o material já tá montado aqui pra vocês tranquilo então venha porque vai ter mais questões novas aí pra gente fazer pra vocês chegarem lá na prova e arrepiarem tranquilo show de bola galera então é isso beijo no teu coração fique com Deus e até a próxima transmissão beijão galera o Estratégia Militares nasceu com um único objetivo tornar possível que jovens do Brasil inteiro pudesse mudar de vida assim como eu mudei e como o Léo também mudou fala aí Ismael tranquilo cara pois é né assim como eu muitas outras crianças e adolescentes sonharam em ser militares e sonham até hoje a diferença é que antes da internet antes do Estratégia Militares essas pessoas elas tinham que sair das suas cidades e ir pros grandes centros em busca de cursinhos presenciais pra poderem se preparar eu mesmo tive que sair do meu estado me mudar de estado pra poder estudar pra ir ficar pro Colégio Naval sabia dessa Ismael? então Léo hoje em dia só passa por esse perrengue por essa situação quem quer né porque a tecnologia veio pra ajudar e muito até mesmo hoje os alunos conseguem estudar até mesmo sem sair do próprio quarto imagina a economia que isso traz pras famílias muito grande vem aqui comigo Léo que eu vou te mostrar algumas novidades vamos lá e ó muito embora a gente apareça mais que outras pessoas aqui no Estratégia o Estratégia Militares tem uma estrutura enorme muitas pessoas trabalhando e se empenhando pra alcançar esse objetivo que é democratizar oportunidades com certeza é mas a gente já encontrou um jeito de fazer isso né Ismael a gente cria e atualiza os materiais o tempo todo e disponibiliza isso na internet a um preço já bastante acessível sim nós já fazemos isso mas agora avançamos para uma nova fase estamos priorizando a tecnologia pra facilitar a vida dos alunos e os seus estudos testamos várias opções e o LDI se tornou o mais viável o mais adequado para os nossos alunos cara eu já usei o LDI é muito bom mesmo pra fazer uma analogia simples cara eu vou comparar ele com um celular celular? como assim? cara você consegue imaginar como é que seria a sua vida sem celular cara a gente usa celular pra tudo pra tirar foto pra gravar vídeo pra fazer áudio pra trabalhar pra absolutamente tudo que a gente faz verdade verdade e eu acho que a maioria não deve lembrar disso mas antes da existência do celular você precisava de vários aparelhos pra conseguir ter acesso a toda informação verdade é pra tirar foto a gente precisava de câmera pra gravar um áudio precisava de um gravador né pra ligar precisava de telefone e a gente achava tudo isso maravilhoso achava super normal né e pra mim cara o LDI é a mesma coisa quando você olha aqui cara você vê que pô até agora tava tudo muito bem com os PDFs com as videoaulas o banco de questões tudo separado mas quando você une tudo isso no LDI a gente vê que agora já não dá mais pra viver sem ele tem razão Léo vamos então mostrar como funciona essa ferramenta tecnológica pra que a galera consiga entender o que você está falando porque eu tenho quase certeza de que todo mundo que está assistindo ou nasceu na época do telefone fixo ou na época do celular o LDI é um livro digital interativo em que a gente conseguiu reunir todas as principais ferramentas que facilitam o estudo então o aluno consegue estudar sem precisar abrir várias abas ou procurar outras fontes fica tudo em um lugar só dá pra assistir as aulas estudar pelo material teórico fazer questões tudo no mesmo lugar por exemplo Léo vou mostrar aqui pra você o aluno pode grifar e fazer anotações e na opção meus cadernos já aparecem os resumos criados automaticamente pelo livro digital interativo a partir desses grifos e notas feito pelo próprio aluno e pra mim o melhor de tudo é o banco de questões como concurseiro e professor eu tenho certeza cara o melhor jeito de aprender é exercitando e entendendo os erros e acertos então as questões são essenciais e conseguir resolver tudo dentro do material sem precisar usar papel e caneta é sensacional além do que elas são comentadas então dá pra entender exatamente como resolver porque você errou ou porque você acertou um exercício e os castes o aluno pode simplesmente estudar em qualquer lugar tá na academia dá pra treinar pro TAF e para a prova ao mesmo tempo porque os professores gravam audiobooks tá na fila do banco no supermercado idem dá pra estudar apenas escutando os áudios não importa você vai otimizar o estudo ouvindo a matéria em qualquer lugar eu te desafio Léo a você me dizer outro cursinho ou material que vai mostrar a você isso aqui mas esse desafio aí eu não aceito não esse aí tá perdido já não existe não tem outro já percebeu né Léo viu que não existe em outro lugar certo? pois é né Ismael e ainda tem gente que não entende porque que o Estratégia Militares é líder absoluto em classificações e é líder absoluto não é à toa não porque o aluno tem acesso ao material mais completo do mercado e não é só resumo não o aluno tem acesso a questões comentadas por escrito e em vídeo o aluno tem fóruns de dúvidas 24 horas por dia correções ilimitadas pode enviar quantas redações quiser banco de questões com mais de 93 mil questões pro camarada exercitar e tudo isso dentro do livro digital interativo nosso LDI é isso mesmo Ismael e não precisa ser nenhum gênio né pra você entender que esse aluno tem muito mais chance de se classificar do que aquele aluno que tá catando milho ali na internet né pegando o pdf de um curso trabalhando com questões requentadas ali de anos anteriores e tudo mais ao invés de ter tudo num lugar só de forma otimizada não tem comparação né os números mostram por si que o Estratégia Militares realmente é líder em classificação não tem discussão é claro que quando você fala que não tem discussão muitos podem até duvidar né por isso a gente vai chamar aqui alguns alunos pra mostrar aos nossos convidados aos ouvintes como que é o Estratégia Militares por trás das câmeras e eu acho que sem Estratégia Militares eu realmente não teria conseguido porque é um curso excepcional o Estratégia me ajudou desde o início não só com as videoaulas completas mas também com sempre os professores puxando a gente sempre nas lives eles sempre sendo atenciosos com a gente sempre falando não vamos estudar vamos lá bora Estratégia Militares ele tem tantos diferenciais pro resto assim que a gente nem que eu nem sei imaginar cara o curso em si o material o PDF a videoaula é eu não sei se existe um nível maior do que aquele é perfeito é completíssimo o banco de questões é perfeito é os simulados são essenciais pra preparação é muito bom receber esse reconhecimento né cara e o pior é que tem tanto reconhecimento tanto depoimento que a gente nem consegue mostrar todos eles aqui né mas se eu pudesse dar um conselho a você que quer ser militar esse conselho seria aprenda e escute quem já passou por isso quem já passou pelo que você tá passando com certeza isso é o que vai te levar ao caminho correto um grande abraço até na missão até na missão o Estratégia Militares nasceu com um único objetivo tornar possível que jovens do Brasil inteiro pudesse mudar de vida assim como eu mudei e como o Léo também mudou fala aí Ismael tranquilo cara pois é né assim como eu muitas outras crianças e adolescentes sonharam em ser militares e sonham até hoje a diferença é que antes da internet antes do Estratégia Militares essas pessoas elas tinham que sair das suas cidades e ir para os grandes centros em busca de cursinhos presenciais para poderem se preparar eu mesmo tive que sair do meu estado me mudar de estado para poder estudar para ir ficar para o Colégio Naval sabia disso Ismael? então Léo hoje em dia só passa por esse perrengue por essa situação quem quer né porque a tecnologia veio para ajudar e muito até mesmo hoje os alunos conseguem estudar até mesmo sem sair do próprio quarto imagina a economia que isso traz para as famílias muito grande vem aqui comigo Léo que eu vou te mostrar algumas novidades vamos lá e ó muito embora a gente apareça mais que outras pessoas aqui no Estratégia o Estratégia Militares tem uma estrutura enorme muitas pessoas trabalhando e se empenhando para alcançar esse objetivo que é democratizar oportunidades com certeza é mas a gente já encontrou um jeito de fazer isso né Ismael a gente cria e atualiza os materiais o tempo todo e disponibiliza isso na internet a um preço já bastante acessível sim nós já fazemos isso mas agora avançamos para uma nova fase estamos priorizando a tecnologia para facilitar a vida dos alunos e os seus estudos testamos várias opções e o LDI se tornou o mais viável o mais adequado para os nossos alunos cara eu já usei o LDI é muito bom mesmo para fazer uma analogia simples cara eu vou comparar ele com um celular celular? como assim? cara você consegue imaginar como é que seria a sua vida sem celular cara a gente usa celular para tudo para tirar foto para gravar vídeo para fazer áudio para trabalhar para absolutamente tudo que a gente faz verdade verdade eu acho que a maioria não deve lembrar disso mas antes da existência do celular você precisava de vários aparelhos para conseguir ter acesso a toda informação verdade é para tirar foto a gente precisava de câmera para gravar um áudio precisava de um gravador para ligar precisava de telefone e a gente achava tudo isso maravilhoso achava super normal e para mim cara o LDI é a mesma coisa quando você olha aqui cara você vê que até agora estava tudo muito bem com os PDFs com as videoaulas o banco de questões tudo separado mas quando você une tudo isso no LDI a gente vê que agora já não dá mais para viver sem ele tem razão Léo vamos então mostrar como funciona essa ferramenta tecnológica para que a galera consiga entender o que você está falando porque eu tenho quase certeza de que todo mundo que está assistindo ou nasceu na época do telefone fixo ou na época do celular o LDI é um livro digital interativo em que a gente conseguiu reunir todas as principais ferramentas que facilitam o estudo então o aluno consegue estudar sem precisar abrir várias abas ou procurar outras fontes fica tudo em um lugar só dá para assistir as aulas estudar pelo material teórico fazer questões tudo no mesmo lugar por exemplo Léo vou mostrar aqui para você o aluno pode grifar e fazer anotações e na opção meus cadernos já aparecem os resumos criados automaticamente pelo livro digital interativo a partir desses grifos e notas feito pelo próprio aluno e para mim o melhor de tudo é o banco de questões como concurseiro e professor eu tenho certeza cara o melhor jeito de aprender é exercitando e entendendo os erros e acertos então as questões são essenciais e conseguir resolver tudo dentro do material sem precisar usar papel e caneta é sensacional além do que elas são comentadas então dá para entender exatamente como resolver porque você errou ou porque você acertou um exercício e os castes o aluno pode simplesmente estudar em qualquer lugar está na academia dá para treinar para o TAF e para a prova ao mesmo tempo porque os professores gravam audiobooks está na fila do banco no supermercado idem dá para estudar apenas escutando os áudios não importa você vai otimizar o estudo ouvindo a matéria em qualquer lugar eu te desafio Léo a você me dizer outro cursinho ou material que vá mostrar a você isso aqui mas esse desafio aí eu não aceito não cara esse aí está perdido já não existe cara não tem outro já percebeu né Léo viu que não existe em outro lugar certo pois é né Ismael e ainda tem gente que não entende porque que o Estratégia Militares é líder absoluto em classificações e é líder absoluto não é à toa não porque o aluno tem acesso ao material mais completo do mercado e não é só resumo não o aluno tem acesso a questões comentadas por escrito e em vídeo o aluno tem fóruns de dúvidas 24 horas por dia correções ilimitadas pode enviar quantas redações quiser banco de questões com mais de 93 mil questões para o camarada exercitar e tudo isso dentro do livro digital interativo nosso LDI é isso mesmo Ismael e não precisa ser nenhum gênio para você entender que esse aluno tem muito mais chance de se classificar do que aquele aluno que está catando milho ali na internet pegando o pdf de um curso trabalhando com questões requentadas ali de anos anteriores e tudo mais ao invés de ter tudo num lugar só de forma otimizada não tem comparação os números mostram por si que o Estratégia Militares realmente é líder em classificação não tem discussão é claro que quando você fala que não tem discussão muitos podem até duvidar por isso a gente vai chamar aqui alguns alunos para mostrar aos nossos convidados aos ouvintes como que é o Estratégia Militares por trás das câmeras e eu acho que sem Estratégia Militares eu realmente não teria conseguido porque é um curso excepcional o Estratégia me ajudou desde o início não só com as videoaulas completas mas também com sempre os professores puxando a gente sempre nas lives eles sempre sendo atenciosos com a gente sempre falando não, vamos estudar vamos lá, bora Estratégia Militares ele tem tantos diferenciais para o resto que eu nem sei imaginar o curso em si o material, o PDF a videoaula eu não sei se existe um nível maior do que aquele é perfeito é completíssimo o banco de questões é perfeito os simulados são essenciais para a preparação os maiores diferenciais de estratégia eram os simulados que eram incríveis a coerção de redação era ilimitada e dois dias a gente já recebia a coerção e os PDFs eram super completos e dois dias